Olá Telekentalker, sejam então bem-vindos a mais um T-T-Champ. Afinal pessoal, acho que o que vamos ter hoje vai ser o unboxing. Venham daí! Olá Telekentalkers, sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam desde já de deixar um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Como já podem ter visto pelo título, hoje vamos fazer o unboxing aqui da Ewing e da Arwen da gama Rock Candy da Funko. Esta gama da Funko, a Rock Candy, Rock Candy em inglês, são aqueles doces assim compridos de açúcar ácido. Eu vou deixar aqui uma foto para saber o que é a Funko, que é a marca que também traz os nossos queridos pops, que toda a gente adora. Também já temos aqui um vídeo no canal, foi o nosso primeiro unboxing. Esta gama dedica-se exclusivamente a personagens femininas da cultura pop, exceto do Harry Potter, de Fantastic Beasts e de um anime chamado Yuri on Ice, onde também temos os seus personagens masculinos. Tirando isso, temos uma vasta gama de personagens femininas de filmes, séries, da Marvel, da DC, da Disney, etc. Do Senhor dos Anéis, temos exclusivamente a Ewing e a Arwen. Esta gama da Funko não é rara, mas é um pouco mais difícil de encontrar do que os pops. E em Portugal, e penso que na Europa também, custam à volta de 20 euros. Mas eu quando comprei as minhas, comprei-as com um grande desconto, porque eu acho que estavam em liquidação, porque comprei-as na FNAC e desde aí que nunca mais vi nenhumas, seja do Senhor dos Anéis, seja de outros filmes ou de outras séries. Aí no Brasil, eu fiz uma pesquisa e custa à volta de 80 a 130 reais e podem encontrar bonecas desta gama na Pop Inbox Store, na Toy Show e na loja Shinozaki. E agora vamos lá então ao real unboxing destas meninas. Eu vou-vos por noutra posição mais de perto e vamos lá aqui à Arwen e à Ewing, que falta um acento no E, mas nós perdoamos. Olá pessoal, já estamos aqui muito mais perto. Eu peço desculpa. Hi! Estou assim cortada, mas assim é mais fácil para vermos aqui as personagens. Vamos primeiro fazer o unboxing da Arwen. Este não tem pita-cola, eu prometo que não abri. Vamos então abrir. Primeiro, estas personagens são do filme O Regresso do Rei, The Return of the King, diz aqui. Aqui a Arwen com o vestido que ela usou na coroação do Rei Elessar. E aqui da Ewing temos ela com a armadura que usou para a batalha. Vamos agora abrir aqui a Arwen. Aqui tem escrito Arwen. Aqui atrás tem então as duas bonecas. E aqui deste lado temos a Arwen, a Ewing e as inscrições do um anel. Temos aqui então, vamos agora tirar o plástico. Aqui está. Elas são um pouco mais pesadas do que eu estava à espera. E temos aqui a nossa Arwen. Ela tem muito detalhe. Muito bem detalhada. Até tem sapatinhos. Olhem aqui também o detalhe das mangas. As camadas do vestido. É mesmo muito bonita. E agora vamos lá aqui abrir a nossa Ewing. E agora vamos lá abrir a nossa Ewing. E aqui temos então a Ewing. Ela é muito bonita. Eu não sei qual delas eu gosto mais. A Arwen é um pouco maior do que a Ewing. Mas também ela está numa posição mais... Está com as pernas um pouco fletidas. Ela é mesmo, mesmo bonita. E tem mesmo muito detalhe. Temos aqui então mais de perto. Temos aqui a espada. A armadura. É mesmo mesmo, mas muito bonita. Eu vou fazer agora alguns closes delas mais perto. Para vocês verem melhor. Eu vou fazer agora. E é isso pessoal por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram. Deixem like aí em baixo. Comentem aí em baixo o que acharam. E inscrevam-se aqui no canal. Não se esqueçam também de nos seguir. Nas nossas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam também o nosso blog. E juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook. O Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. E tenham mais duas maneiras de poder ajudar o canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas do canal. Ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje ficamos por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. E um grande beijinho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto